Oi gente, mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje vai ser um arrume-se comigo pra comemorar meu aniversário. Hoje é sábado, dia 16, e o meu aniversário é na segunda-feira, dia 18. Só que como é segunda-feira, o Daniel falou assim que a gente ia fazer um churrasco hoje. Então vou me arrumar aqui pra poder ir pra casa da minha sogra, que o churrasco vai ser lá. Então anjo pro vídeo, se inscreve no canal, dê seu joinha, comenta, compartilha esse vídeo com todo mundo. Me segue lá no meu Instagram e vamos pro vídeo. Gente, tô toda descabelada, ó, mas eu já lavei o cabelo, ele já até secou naturalmente, eu acabei de tomar banho. E eu vou começar passando chapinha no meu cabelo, depois eu vou pra maquiagem, vou fazer uma coisa básica. E vou escolher o meu look com vocês. Ó, já sentei aqui, a chapinha ela tá esquentando, ó, meu cabelo já secou sozinho. E eu vou pentear ele e passar pro setor térmico. Ó, já passei o protetor e agora eu vou separar o meu cabelo pra poder fazer a chapinha. E se eu olhar pro lado, é pro calço que tem o meu cabelo pra poder fazer a chapinha do lado. E aí E aí Se inscreva. 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 a primeira, aí eu vou delimitar ela e depois eu venho com a base. Gente, eu preciso tirar a sobrancelha, eu não tirei, não deu tempo, então ela fica aqui, porque eu já fiz e agora eu vou delimitar ela. Vou dar um espelhinho aqui, ó. Ó, delimitei ela, aí depois eu dou mais uma arrumadinha dela terminando. Com a sombra, né? Mas agora eu vou passar a base no meu rosto. Na tela eu vou passar bem bonita, porque eu espalhei da base. Passei. E agora eu já vou vir com o pó aqui e vou pro contorno. Depois eu vou vir com o pó também pra tirar todo o branco. E agora eu vou com o blush. Mas blush em mim sai muito rápido. Ó, esse pincel aqui. Ó, eles são vários aqui. Aí eu vou me... Tira. Aí nesse aqui, ó. Menor de médio. E vou vir com uma sombra. E eu vou pegar... Dessa paleta aqui. Eu vou pegar esse marronzinho aqui, ó. Eu vou pegar esse pão assim. Bem clarinho. Que é só pra dar uma corzinha no olho. E aí é praticamente isso. Não vou fazer o delineado, porque essa sombra aqui, ó. Ficou meio rosa já, né? De laranja. De laranja. Então eu vou passar o delineado. E eu vou... É... Como fala, vou ver se eu passo um batom. Clarinho também. E passar esse aqui, ó. Que tá até acabando, ó. Ó, a cor dele. Essa cor aqui. Então eu vou passar. Ó. Aí, ó. Dou batidinha. Porque eu não quero que fique forte. Entendeu? E aí? Só que falei que eu não queria fazer alguma coisa chamativa. Eu já tô mexendo aqui embaixo. Entendeu? Aí eu vou deixar a bruma em pé. Que aí só depois eu vou passar ela. Vai pra tirar essa bruma. E vou passar o meu rimel. Deixa eu pegar isso aqui. E aí ficou assim, gente. Ó, tô me sentindo muito linda. E aí depois eu pego a capa do batom. Ó, vou tirar aqui, ó. Do meu cabelo já. Pra ver como que ele está. Ó. Sei que ficou bom. E, gente. Acho que eu vou ter que cortar várias coisas aqui. Deixar rapidinho. Deixar sem som. Porque ele já tá muito grande. Mas então, ó. Vou fazer aqui. E agora eu vou escolher a minha roupa com vocês. Na verdade eu vou mostrar, né? Porque eu já escolhi. Gente, a minha maquiagem ficou bem barbizinha. Do jeito que eu queria. Mas eu acho que ainda tá um pouquinho pesada. Mas enfim. E olha que eu não passei muita coisa. Gente, a luz tá na minha cara, né? E eu fui olhar ao começo do vídeo o contraste da pessoa. Com maquiagem e sem maquiagem, né? Outra pessoa. Mas enfim. Gente, ó. Tipo assim. Tá frio. Lá fora, né? O frio tá entrando já. Então tá ventando frio. O vento tá frio, né? Mas eu vou ficar dentro de casa. Então, eu vou colocar esse body. Eu vou levar um blu de frio também, né? Minha jaqueta, gente. Vou colocar este body de manguinha. Com este short. Vocês já viram usando, eu acho. Eu usei na viagem. Não sei se eu mostrei. Ah, acho que eu não mostrei. Mostrei lá no Instagram. E com esse short. Não tá dando pra ver a cor dele. Mas ele é lilás, gente. Deixa eu ver se eu consigo mostrar na luz. Pra ter mais ou menos noção. Ó. Ainda não dá pra ver o tanto que ele é lilás. Mas ele é lilás. Então, vou pôr. Eu ia colocar tênis. Mas acho que vou colocar rasteirinha mesmo. Gente, ó. A rasteirinha que eu pensei em usar é essa daqui, ó. Coisinha clara, ó. Mas eu tava querendo pôr tênis também. Não sei o que eu ponho. Porque, tipo, é dentro de casa, né? E, ó. Meu look ficou assim. E eu lavei o short. Parece que ele diminuiu. Porque ele tava mais larguinho. Mas deve ser porque eu lavei, né? Primeira vez que eu lavei. E aí, ficou assim, ó. Aí, eu vou passar perfume. Eu vou trocar o meu brinco. Eu vou colocar um outro branquinho. E eu vou colocar o colar. Mas eu não sei qual dos colar que eu vou colocar. É, se o mais curtinho ou se o com a letra M. Mas o look ficou assim, ó. E eu saí ali fora. Não tá frio. Mas, é. Vou levar minha jaqueta jeans também. Gente, ó. Vou passar desodorante. Vou passar perfume também. Depois eu vou passar um creme. Meu creme não tem, tá? Vou passar o meu perfume. E agora eu vou ver o negócio do brinco, ó. Eu pus no papel porque eu não sei. Eu não tinha onde eu vou. Mas, ó. Tô pensando em colocar esse branquinho aqui, ó. Branquinho. Ou eu fico com esse mesmo. Não sei. Vou experimentar. Ó. Ficou assim. Vou ficar com ele. Eu vou por ele mesmo. Mesmo que ele tampe o outro. Aí ele ficou assim, ó. E agora o meu colar. Eu acho. Ó. Tava em dúvida. Desse daqui. Ó. Desse. Ou dessa choker aqui. Ela é bem bonita. Mas eu gosto dela. Vou experimentar os dois pra ver, né, gente? A minha esgoturinha. Gente, eu acho que eu gostei. Mais do outro. Então, vou colocar o outro. Aí se eu mudar depois, eu mostro pra vocês. Mas esse foi o vídeo. Vocês viram o meu look. Minha maquiagem. Arrumando cabelo. Até escolhendo engenharia. Mas, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal. Dê seu joinha. Comenta. Compartilha. Seja com todo mundo. E um beijo. Até o próximo vídeo.